Grita não, suma-tugru-sense! Eu grito sim, porque eu sou feliz! Pipo! Ai, 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 ai! Pipo! Este projeto foi executado com recursos da Lei Aldir Blanc, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Você está sintonizado em Asas Urbanas, o próprio nome chama para dar asas para a imaginação. Isso mesmo, poder dar voos fulminantes, culminantes, flutuar, viajar na cidade, ideias que ganham forma de vida, desenho, história, ruas, prédios, casas, praças, animais, rios, flores, muro, trânsito, entre tantas outras. O poeta tem a função de transformar aquele momento ou assunto em uma poesia com uma beleza imensurável, como fonte de prazeres e delícias, com fatos do dia a dia, em que as letras revelam uns lados e poucas vezes visitados. O poema ganha forma, imagem, olhos, nariz, boca, pernas, vida, mensagem, comunicação e se transforma em arte poética. Boi com letras Boi com letras Você aprende a conhecer os municípios instituídos em Mato Grosso do Sul O boi com letras Boi de dourados merece um abraço Boi de carapó nunca fica só Boi de amambai Boi de amambai é o preferido do papai De naviraí Pode apostar que sim Boi de maracaju Gosta de suco de caju Boi de campo grande É sempre muito elegante Boi de aquidauana Corre pra caramba Boi de deudápolis Gosta de tomar mate Jatei Foi lá que eu te conheci Bandeirante Gosta de tocar berrante Boi de corumbá É tudo rápido e já Boi de porto montinho Corre que eu tô partindo Boi de mundo novo Fica um alvoroço Boi de jardim Sempre está aqui Boi de nioaque Admira que nem arte Boi de miranda Onde mora a santa Paraíso das águas Sucessivamente ganha palmas Sete quedas Pode preparar a festa Cidrolândia É muito na manha Rio verde de mato grosso Pisa em dobro Seu víria Pode apostar que vira Santa Rita do pardo Corre de lado Paranhos Ninguém é estranho Novo horizonte do sul É de mato grosso do sul Água clara Luta Cara a cara Alcinópolis É muito forte Anastácio Percorre o trajeto Percorre o trajeto Fácil Boi de Anarilândia Anda sempre na manha Boi de glória de dourados É bão de cangaço Boi de guia Lopes da laguna Nunca se afunda Iguatemi Adora é dormir Inocência Tem uma paciência Jaguari Caminha longe daqui Boi de Taquaru sul É ligeiro pra chuchu Boi de dois irmãos do Buriti Percorre por mim Boi de Camapuã Protegido por Tupã Boi de caracol Só pesca de anzol Chapadão do sul É rápido Como avestruz Ribas do rio Pardo É lugar dos namorados Boi de Pedro Gomes É um prazer enorme Boi de rochedo Tá pronto desde cedo Boi de São Gabriel do Oeste Onde tudo se investe Boi de terenos Tudo no enredo Boi de tacuru Dispara que nem tatu O boi de sonora É protegido pela Nossa Senhora Boi de rio negro Gosta muito do festeiro Boi de figueirão Sempre diz que é muito bom Boi de Eldorado Foi pego a laço Boi de douradina É o que tem muita crina Boi de Costa Rica Aposta que você enrica Boi de Corguinho Diz vem logo comigo Boi de Brasilândia Fica sempre na manha Boi de Bodoquena Consecutivamente a corrida esquenta Boi de Angélica Ninguém te empresta Boi de Japorã Luta como o Amã Boi de Juti Faz tudo por ti Boi de Nova Alvorada do Sul É a estrela de Mato Grosso do Sul Página 23 do livro Asas Urbanas Cantiga de Roda Ah, se essa rua fosse minha Mandava fazer uma calçada enorme Cheia de jardins floridos E brinquedos Só para poder as crianças brincarem Página 31 Passeio do bicho Vi a lagarta na parede do vovô Deu tempo de avisar Ela correu e se mandou Eu vi a lagarta na parede do vovô Deu tempo de avisar Ela correu e se mandou Eu vi a onça brava No meio do corredor Corri tanto que ela se espantou Eu vi o cavalo encilhado E a égua ao seu lado Se apaixonaram E depois casaram Eu vi o tatu Em dia de céu azul Fez uns arranjos de anum Com jeito de lambada de atum Eu vi a galinha Na panela da titia Ela serviu com macarrão Com um punhado de farinha Animal caseiro Gato mia miau sorrindo Quando quer carinho Gato mia miau sozinho Quando quer colinho Gato mia miau sabendo Quando está no apartamento Gato mia miau Gata linda não faz mal Gato mia miau Todo dia no quintal Gato mia miau sorrindo Quando quer carinho Por isso Não atira o pau no gato Porque é um bichinho Que não tem nada a ver Nada mesmo Com essa história de apanhar Este poema animal caseiro Do livro Asas urbanas Da página 30 Faz um contraponto Que nós não devemos Maltratar os animais Que nós não devemos Bater nos animais Porque o gato mia miau Sabendo Quando está no apartamento O gato mia miau Sozinho Quando ele quer colinho O gato miau Sorrindo Para carinho Por que bater no animal Que antes Bem antes Lá Do século XX Havia uma música Que era muito famosa No carnaval Que era o Atira o pau no gato Então você atirava O pau no gato Mas o gato não morreu E aí a dona Chica E vai imitando E tentar Matar o gato Então o poeta O poeta Dá asas para a imaginação Mas para uma imaginação Onde as crianças Podem ter o colinho E não Bater no animal Página 33 Nome do poema Peixe dourados Um peixe dourado Saiu do rio Dirigindo o carro Um peixe dourado Saiu do rio De sapato Um peixe dourado Saiu do rio E tirou o retrato Um peixe dourado Saiu do rio Para um domingo assado Um peixe dourado Saiu do rio Com muito obrigado Página 35 Raizeiro Tomar banho em Ipanema Onde o vento venta Tomar banho em Copacabana Sempre é bacana Tomar banho no Pantanal Com jacaré É legal Tomar banho no Tietê Não basta só querer Tomar banho no Paraná De pé não dá Tomar banho em Fortaleza Tudo é uma beleza Tomar banho de bacia Quando eu era criancinha Tomar banho de chuveiro É que eu faço o ano inteiro Poemas para brincar Poema misturado Bovinoletras E asas urbanas Poesia Da literatura de Mato Grosso do Sul Deu um caldo Azul Tudo lindo Na América do Sul Iguatemi Itaquiraí Japorã Mundo Novo Eldorado Passear Em Rio Claro Campanário Tacuru Jaguari Cacilândia Paraíso das Águas Caracol Porto Cambira Vista Leg Paranaíba Aparecida Do Tabuado Juro com juros Que ficou Apaixonado A poesia fica o tempo todo Acordado Ligado A poesia pode podendo Acordado Desvergonhado Ladário Lava roupa no rio Onde mais Há mais Poetas Das mais altas Categorias Declamar Amor Amor Por favor Sobada feira Com sopa E palca Paraguaia Tereré gelado Ficou Conversa De Jacu Do bicho Do mato Muitas ervas Demate Aprimorou Para Madame Fazer Cooper Nas moreninhas Dos altos Dos parques Dos poderes Poesia de amor Chegou em você E tirar Para dançar Bailar Risadas E finalizar A noite Numa night Em uma boa Bora lá Os poemas Escolhidos Do livro Asas Urbanas Foram Muito importante Na questão Do brincar Com as letras Possibilita Você escutar Com rimas Sons E jogos De palavras Quem não lê Mal fala Mal ouve Mal vê Selecionamos Poesias Que são marcadas Pela musicalidade Pela subjetividade E pela escrita Em versos As quais podem ser Evidenciadas A todo momento Pois os poemas Exercitam A reflexão E a memorização Ao mesmo tempo E que estimulam A oralidade A criatividade A reflexão A iniciação De leituras E gostos literários Infinitos A poesia Para as crianças Assim como Brincar De pular corda Bola Queimada Escorregador Boneca Carrinho E outras brincadeiras Utilizadas A poesia Aludida É inserida Como um momento De atenção De escutar Ler Com respeito A entonação Das rimas Palavras Gestos E sentidos A importância Da poesia Como repetição Cotidiana Para o desenvolvimento Da imaginação E da criatividade Escutar poesia É mais que um passatempo Ajuda No desenvolvimento Promovendo processos E descoberta A mundo Imagináveis Este projeto Foi executado Com recursos Da Lei Aldir Blanc Fundação De Cultura De Mato Grosso Do Sul Secretaria Especial Da Cultura Ministério Do Turismo E Governo Federal Muito obrigado Por vocês Ouvirem O episódio Do podcast Bovinoletras E Asas Urbanas Poesia Da Literatura Sumatogrossense E até O próximo episódio Muito obrigado O próximo episódio